Bem-vindos ao canal Leis do Universo, ponto de partida a conhecimentos, para levar suas consciências, despertando-os para uma nova visão de mundo, levando-os a ter uma vida mais próspera, abundante, e com sucesso em todas as áreas. No assunto de hoje, falaremos brevemente sobre a física quântica na vida real. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você pode fazer coisas incríveis! Quando os físicos descobriram que as coisas são partículas e ondas ao mesmo tempo, através da dualidade onda-partícula expressa pelo princípio da complementaridade, a realidade passou a ser algo fantasmaticamente misterioso, onde nós e as coisas passamos a existir simultaneamente em duas dimensões distintas, uma dimensão física corpuscular e uma dimensão não física ondulatória, ou quântica. A magia capaz de fazer isso se chama estado de superposição de onda, possibilitada pela fenomenologia da interferência de ondas, algo que você já aprendeu no colégio no segundo grau, lembra-se. Tudo o que você atualmente ouve falar sobre o tal do emaranhamento quântico tem na interferência de ondas o seu fundamento principal. Na dimensão quântica não existe tempo nem espaço, e nesse domínio as coisas podem surgir do nada e desaparecer no nada, podendo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e também existirem diferentes épocas ao mesmo tempo, interagindo com tudo. Pense naquelas coisas fantásticas que nós ouvimos na nossa infância, sobre o que as fadas podiam fazer com as suas varinhas mágicas. Acredite, se você compreender o significado dos princípios quânticos, e souber onde, como e quando surgem os seus processos em nossos cotidianos, muitas dessas coisas fantásticas você também pode fazer para resolver os problemas relacionados com atividades, relacionamentos, superações de deficiências e cura de doenças. E não pense que isso seja misticismo, pois tudo está fundamentado por experimentos e equações e quem nos garante isso são os próprios físicos, muitos deles ganhadores do prêmio Nobel, como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Max Born, Richard Feynman e outros. Segundo o princípio da complementaridade, nós, as partículas e as coisas, existimos simultaneamente em duas dimensões que se completam, uma dimensão física e uma dimensão não física. É através dessa dimensão não física ou quântica que nós podemos transcender o tempo, o espaço e a restrição causal, para desse modo criarmos os cenários e contextos adequados à concretização dos nossos projetos. Ou seja, nós podemos utilizar a física quântica como ferramenta para resolver problemas e concretizar projetos, e matematicamente isso está implícito na famosa equação de Schrödinger conhecida como função de onda. Forças, energias e campos invisíveis atuam sobre você. A realidade é mais do que isso que nós experimentamos através dos nossos cinco sentidos e dos nossos instrumentos de medida e observação. Por exemplo, nos aceleradores de partículas, a colisão entre partículas produz um espaço fantasma em torno delas, onde as partículas surgem do nada e desaparecem no nada, podendo ir para o passado ou futuro, reproduzindo os processos previstos pelo emaranhamento quântico, algo que em física nós explicamos através da matriz de espalhamento ou matriz S, assim fazendo surgir uma teoria quântica de campo. Segundo a teoria quântica de campo, forças, energias e campos invisíveis atuam sobre nós, sobre as coisas e sobre os lugares, produzindo cenários e contextos, interações e sinergias, conexões e feedbacks, que escapam à física clássica. Você se engana caso esteja pensando que esses processos só acontecem no mundo das partículas, pois, entre os físicos, todos. Acreditam no princípio da simetria, que diz que as leis que regem as partículas são válidas também para a macro-realidade, inclusive para a realidade humana e sua fenomenologia distrita. Ou seja, o nosso psiquismo, tanto mental quanto da sensibilidade, também está sujeito a essas forças e energias invisíveis do campo quântico, via de regra, apontando caminhos e direções para a concretização dos nossos projetos e objetivos. O que nós vivenciamos não conta toda a história das nossas experiências e atividades, e os aspectos decisivos que verdadeiramente fazem as coisas acontecerem em nossa vida estão no nível da dimensão quântica. Esses fatores invisíveis ficam de fora do planejamento das nossas atividades, e atualmente eles são chamados de intangíveis quânticos da moderna gestão empresarial. Mais de 70% do universo é constituído de energia escura invisível e 25% de matéria escura também invisível. Dos 5% restantes da realidade cósmica, 4% existem em estado de plasma, restando apenas 1% de matéria atômica normal, 99% de ignorância, eis o quadro atual da ciência. Há ainda outros domínios desconhecidos pela ciência, como o campo de X, o espaço de Hilbert, as dimensões compactadas de Calusa Klein, as 10 dimensões da teoria das cordas, os universos paralelos, por exemplo. Em meio a isso tudo, eis nós aqui, vivendo os nossos cotidianos de necessidades e urgências, sonhos e projetos, escolhas e ações, sucessos e frustrações. E tudo isso acontece no interior dessa ampla realidade que nós não sabemos o que ela é. Quantos insucessos e resultados negativos nós poderíamos evitar, se soubéssemos lidar com essas forças e energias quânticas invisíveis que atuam sobre cada um de nós? A sua mente é uma ferramenta quântica. Através do formalismo matemático e de experimentos de laboratório, como a equação de Schrödinger, o efeito zeno, a cadeia de von Neumann e a dupla fenda, por exemplo, constatar-se que através da atitude mental e da intenção do Observador, o resultado da pesquisa pode sofrer mudanças. Como se a realidade fosse um grande nirvana cognitivo, através da física quântica constata-se que sem a participação da mente do sujeito cognoscente, o conhecimento da realidade é impossível. Para que os fenômenos possam ser explicados é necessário incluir também a mente do pesquisador no processo, pois ela faz parte da realidade estudada. Na realidade quânticas partículas são invisíveis para nós, mas quando elas são observadas, então instantaneamente elas ganham massa e se materializam na realidade física, um processo que nós físicos chamamos de colapso da função de onda, descrito pela equação de Schrödinger. Ou, seja, além de criar a realidade, a realidade subordina-se às intenções da mente humana, e isso os místicos já vêm falando há mais dois mil anos. Se algum dia você ler algo sobre um gato de Schrödinger, então, você saberá o quanto os físicos acreditam nesse poder criador da mente humana. Pense nas coisas que você pode fazer se souber utilizar o poder quântico da sua mente, conferido pelo colapso da função de onda e disponível a qualquer momento para resolver os seus problemas e concretizar os seus projetos. Disponibilizando energia para seu projeto Quando uma partícula se materializa na realidade física, é impossível saber qual é o lugar exato que isso vai acontecer, pois a função de onda descrita pela equação de Schrödinger, que não deve ser confundida com uma trajetória, indica apenas qual é o lugar com maior probabilidade disso acontecer. Porém, os físicos sabem que isso vai acontecer no lugar onde a função de onda acusa a máxima amplitude ou densidade de energia. Isso significa que não é em qualquer lugar que a partícula se materializa, é preciso que esse lugar seja o melhor contexto energético para a partícula. Com base no princípio da simetria, isso também acontece na realidade humana, onde os sonhos e os projetos substituem as partículas, e também eles necessitam de energia para a sua concretização. Existem pessoas, coisas e lugares que não disponibilizam energias para os projetos, e nessa condição é pequena a possibilidade de o projeto se concretizar. Portanto, você deve selecionar as pessoas, as coisas e os lugares certos para participar do seu projeto, capazes de disponibilizar a energia necessária. Também é necessário que você próprio disponibilize a sua melhor energia para o seu projeto, em forma de energia psíquica, intelectual, espiritual, emocional e física. O gatilho que possibilita a passagem de um ente quântico para a realidade física é o valor da amplitude da sua onda. Quanto maior ele for, mais facilmente a coisa será transferida da realidade quântica para a realidade física. Tudo já está lá, no emaranhamento quântico, esperando que você disponibilize a máxima densidade de energia para o colapso da função de onda do seu projeto, através de contextos favoráveis, construídos com pessoas, lugares, coisas, ações e psiquismos. Uma partícula quântica tem a tendência de interagir com os elementos da micro-realidade que a acerca, e quando se juntam muitos desses elementos em torno do seu respectivo sistema quântico, então ocorre uma interação entre eles e a partícula, resultando automaticamente no colapso da função de onda. E a isso os físicos dão o nome de descoerência quântica, um processo pelo qual uma partícula é materializada sem a presença de uma consciência. É bem isso que acontece com o seu projeto. Quando você disponibiliza a máxima densidade de energia, os seus aspectos quânticos interagem com essas energias e então ocorre a descoerência quântica. Trocando vibrações com pessoas, objetos e lugares. As partículas existem no interior de um campo quântico, onde não existe nem tempo nem espaço, uma espécie de extensão das próprias partículas, por meio da qual elas se interconectam e interagem holisticamente. Louis de Broglie chamou esse espaço de pacote de onda, preenchido por ondas com frequências distintas, responsáveis por todas as propriedades da partícula, um modelo. Posteriormente ratificado pela teoria das cordas, salvo algumas particularidades, para a qual tudo é vibração, o campo quântico das coisas é preenchido por vibrações. Sempre tendo em vista o princípio da simetria, isso também é válido para as estruturas macroscópicas, inclusive para a realidade humana, onde cada um de O contato com as coisas, pessoas e lugares é feito através das vibrações do campo quântico, e quando existem frequências vibratórias compatíveis, então ocorre a ressonância entre as nossas vibrações e as vibrações dos outros campos, com o aumento do valor da amplitude de onda. É quando então sentimos as vibrações das pessoas e dos lugares, em forma de psiquismos e somatizações, intuições e impulsos, tristezas e alegrias, medos e coragens, afinidades ou diferenças, etc. Nas nossas atividades e relacionamentos, o contato com as coisas, pessoas ou lugares é feito através de vibrações compatíveis entre os campos quânticos. Ninguém joga energia em ninguém. Nós somente sentimos as nossas próprias vibrações, excitadas pelas vibrações compatíveis dos nossos encontros. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. É comum experimentarmos um bem-estar ou mal-estar psíquico, depois dos nossos encontros, e quando isso acontece não devemos acreditar que foram as pessoas ou os lugares que jogaram energia em nós. O que nós sentimos nessas? Ocasiões são as nossas próprias vibrações, que foram excitadas de fora. Portanto, se algo não corre bem para você, não culpe Deus nem o destino. Vá! Olhar no espelho Através dos campos quânticos, quantas vibrações boas e ruins nós compartilhamos com as pessoas e os lugares, às vezes vibrações de doença, depressão e angústias, vibrações de ódio, ressentimentos e vingança, vibrações de inveja, traição e falsidade. Essas vibrações ruins são capazes de atuar negativamente tanto sobre o nosso psiquismo quanto sobre o nosso organismo, produzindo mal-estar ou disfunções orgânicas, caso nós não saibamos neutralizá-las. Quando nós sabemos onde, quando e como os processos quânticos ocorrem, então essas vibrações ruins podem ser evitadas. Há algo fantástico que os físicos quânticos descobriram, chamado de efeito não-local, mesmo a uma distância quase infinita duas partículas correlacionadas são capazes de agir uma sobre a outra, de tal modo que tudo o que acontece com uma delas instantaneamente também acontece com a outra. Isso também acontece na realidade humana, praticamente todos os dias na vida das pessoas, promovendo encontros e construindo contextos favoráveis ou não à concretização dos seus sonhos e projetos. Para isso, basta permanecer fortemente correlacionado com os seus projetos, tornando-se mentalmente íntimo deles, desejando-os e se informando sobre as leis quânticas que atuam sobre eles. Através de um campo ainda desconhecido, que os físicos chamam de espaço de Hilbert, as coisas e as pessoas trocam. Informações instantâneas entre si, mesmo a grandes distâncias, produzindo ações, movimentos e encontros, resultando na construção dos cenários e contextos necessários à realização dos projetos. Nos experimentos de laboratório com partículas, a ação à distância produzida pelo efeito não-local, feito pela primeira vez pelo físico francês Alain Speck, é a inversão do giro do spin e a mudança do eixo de polaridade, por exemplo. Na realidade humana, essa ação produz efeitos psíquicos como intuições, pulsões, insight, ideias, pensamentos, desejos, etc., que nos colocam na rota da concretização dos nossos projetos e das nossas superações. Portanto, quando você entra em correlação quântica com aquilo que deseja, você põe em ação poderosas forças e energias da realidade invisível. Isso se você tiver consciência e compreensão das leis quânticas, para utilizá-las quando necessário. Você que chegou até aqui e deseja continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito, ou curso, no primeiro comentário fixado. Sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que se entendidas e aplicadas. O levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja expandir sua consciência, despertando, evoluindo, melhorando em todos os sentidos e atraindo, prosperidade, abundância em suas vidas, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, divulgar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desta forma estará contribuindo, para que o canal cresça e leve a mensagem e os ensinamentos ao maior número de pessoas possíveis, melhorando suas vidas e consequentemente a sua também, pois tudo o que ensinamos e divulgamos, volta multiplicado a nossas vidas. Gratidão! Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!